Maravilhosa tarde para vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma live da nossa loucura de amor Pessoal, deixa eu contar um pouquinho a história dessa loucura de amor para vocês aqui A Eliana chamou a gente para fazer essa homenagem para o marido dela É o Marcelo, mais conhecido como Pretinho E ele, eu acho que ele não curte muito loucura de amor Ou ela está morrendo de medo da reação dele com relação à loucura de amor Para vocês terem uma ideia, ela está com medo até dele não sair para receber a loucura de amor E como a gente não sabe qual vai ser a reação dele, eu espero que seja uma reação positiva Porque a Eliana está fazendo essa homenagem para o Pretinho com muito carinho e com muito amor Não é não, Nequinho? Então a gente está aqui se preparando para fazer a homenagem E eu vou convidar vocês a acompanharem essa homenagem Eu vou trocar, sejam bem-vindos aqui pessoal Me perdoem se eu não consigo interagir com vocês porque eu estou na rua aqui fazendo as homenagens Então eu vou trocar de tela aqui, vou mostrar para vocês a gente chegando Então eu vou deixar com vocês aqui para vocês acompanharem a gente A gente vai devagarinho E chegando um pouquinho mais perto, eu vou abrir a porta do carro para a gente fazer a brincadeira Então vamos ver qual vai ser a reação do Marcelo com relação à loucura de amor que a mulher dele está fazendo para ele O número da casa é pertinho aqui A gente está aqui pessoal, na zona leste de São Paulo, na Vila Marieta Aqui pertinho da região da Penha Estamos bem pertinho aqui Então a gente está chegando aqui Aqui? Na frente? Lá naquele palho Lá no palho, né? Vamos chegando aqui Vou passar uma lombada aqui E aí eu vou ligar o carro para fazer a brincadeira Vou parar aqui Pessoal, então prepara o coração aí que a gente vai começar a fazer o barulho Vamos ligar a sirene E fazer a brincadeira completinha Prepara o coração aí Abre a porta da menina aqui Abre a porta pratpla Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL 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 E sabe tirar de mim o que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será o melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário, meu amor Pode bater palmas que o nosso homenageado merece A dedicação para te dar esse presente, meu amigo Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal do seu amor O que eu quero dizer para você, meu amigo, de coração Obrigado por me receber Parabéns por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor, amizade Ratifico Por compartilhar tua vida e tua história Com uma mulher que vale a pena E galera, uma salva de palmas para o Pretinho aí, pessoal Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Só pra voz aí, galera Que você só cantar pra querida For não glorificar ter esse presente, meu amor Vai ser mais velho Bem-me! Ouнит, umaalinis por coração Que você só cantar pra querida For não glorificar ter issoede, meu amor E para o Pretinho, nada! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tinho! Tretinho! Tretinho! E agora eu faço um convite aí, galera, um por um de vocês, cumprimentando o Pretinho. Bora cumprimentar o seu menor gerado! Tretinho! Tretinho! por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem família, pra encerrar essa homenagem um abraço de família no Pratia valeu galera as filmagens e é isso aí pessoal fiz uma filmagem aqui pra vocês verem como é a nossa loucura de amor o nosso kit básico esse kit não tem um kit com depoimento mas é uma homenagem muito legal muito bacana, muito bonita como vocês verem que a gente não trabalha com nenhum pacote meia boca todos os nossos kits são legais a diferença desse pro bronze é que o bronze tem depoimento e esse não tem mas é um trabalho muito legal ideal pra você que tem uma família que é um pouquinho tímida, que não gosta de falar no microfone, esse é o kit ideal pra você tá bom? Beijo no coração fiquem com Deus, até a próxima live daqui a pouco tem mais, a gente vai fazer uma mensagem linda aqui daqui a pouquinho tá bom? Beijo, até já obrigado a todos vocês que acompanham a nossa página o sucesso dessa página ele é graças a vocês muito obrigado a cada um de vocês que deixou um depoimento carinhoso pra gente aqui tá bom? Beijo galera até já fui!